Gabriel Barbosa treina normalmente no Flamengo e já tem camisa definida para o decorrer da temporada. Marcos Braz dá entrevista e abre o jogo sobre a reação do Gabriel Barbosa ao ser punido e perder a camisa 10 do Flamengo. Léo Pereira tem problema muscular e deve ser desfalque. E a pergunta que eu te faço, amigo da F1 Live, quem deve ser o novo camisa 10 do Flamengo? Isso é muito mais do vídeo de hoje, estou direto do Luso Brasileiro, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, para te fazer essa pergunta, quem deve ser o novo camisa 10 do Flamengo? Deixe o seu like, inscreva-se, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, porque eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, alô Isaac, solta a vinheta. Meus amigos, passado esse problema do Gabriel Barbosa, o Gabigol treinou normalmente, está chateado? Está chateado, está aborrecido, está aborrecido, mas e daí? Fez por merecer tudo o que está acontecendo, a torcida do Flamengo também está bem chateada, a torcida do Flamengo está bem aborrecida com a conduta, com a má conduta do Gabriel Barbosa, e o Gabriel treinou normalmente, e a expectativa era de entender qual vai ser os novos rumos que vai ser tomado, e também com a camisa que o Gabriel vai vestir daqui em diante. Na Libertadores ele continua com a camisa 9, porque essa substituição não pode acontecer, mas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro a alteração pode acontecer, já está definida a nova camisa dele, vai ser o camisa 99. O último 99, se eu não me engano, que vestiu a camisa do Flamengo, posso estar enganado, mas eu acho que foi o Wagner Love, Wagner Love em algum momento da passagem dele pelo Flamengo, ele acabou vestindo a camisa 99, em algum jogo do próprio David também, vestiu a camisa 99. A gente não sabe ainda se essa foi uma escolha do Gabriel Barbosa, eu creio que sim, que foi uma escolha do Gabriel Barbosa vestir a camisa 99, e agora ele vai ter dois novos. Ele que queria ser o 10, aliás, recebeu o 10 como um brinde, um presente, do presidente Rodolfo Landin e do Marcos Braz, ele que era um dos maiores 9 da história do Flamengo, acabou se tornando um dos 10, porque 10, meu amigo, é só o Zico. Para mim, eu acho que foi uma grande burrice do Gabriel Barbosa ter aceito essa camisa do Flamengo, essa 10, porque ele poderia ser o maior 9 da história, ele trocando o 9 pela 10, ele poderia ser, no máximo, o segundo maior 10 da história do Flamengo, porque o maior, apesar do presidente falar que o Zico passa, o maior 10 já está estabelecido, que é o Zico. Então o Gabriel treinou, vai ser o camisa 99, parece que efetivamente dentro do grupo, o grupo não gostou do que o Gabriel fez, no momento onde o Flamengo vinha de uma crise, o início aí de uma crise, melhorou com duas vitórias contra o Corinthians e também contra a equipe do Bolívar, uma vitória extremamente contundente, acontece isso, isso acaba acontecendo com o Gabriel Barbosa. Enfim, meus amigos, a questão é que foi verificado nas redes sociais que pouquíssimos jogadores seguem o Gabriel no Instagram. O Gerson já não segue mais, o Davi Luiz já não segue. E essa informação a gente já vem trazendo aqui constantemente, de que o grupo não abraça o Gabriel Barbosa e as suas condutas. Uma informação que eu trouxe exclusivamente foi que em relação ao Davi Luiz, o Davi Luiz tentou por diversas vezes trazer o Gabriel de volta, mas o Gabriel, infelizmente, o Gabriel ele não quer, ele não dá ouvidos para ninguém, ele faz o que ele acha que tem que ser feito. E aí o Davi Luiz que ajudou o Rodinei, ajudou, enfim, o Léo Pereira, ajudou o Pedro, ele largou o Gabriel meio que de mão. Então o Gabriel agora é um novo camisa 99 aí do Flamengo, evidenciando muito mais esse momento dele, que dificilmente tu é um jogador titular com a 99. Então evidenciando muito mais aí ainda esse momento do Gabriel Barbosa com a camisa como banco, como reserva do Rubro Negro, tá bom? O Léo Pereira, aliás, antes do Léo Pereira, o Marcos Braz deu uma entrevista na porta do Ninho do Urubu, porque dirigente do Flamengo também tem imprensa favorita, né? Você pode entrar em contato, pedir que não responde, mas tem uma imprensa que é favorita, aquela imprensa que, enfim, vamos deixar isso para lá. Mas o Marcos Braz, olha o que o Marcos Braz fez, saiu lá de dentro do Ninho e veio atender a imprensa na porta do Ninho e ele falou sobre como o Gabriel respondeu a isso, como o Gabriel, ele reagiu a essa situação dele em relação a ele ser punido. Falou que ele estava muito triste, que ele entendia que efetivamente ele estava triste, enquanto nesse momento as luzes vão se apagando daqui do Luso Brasileiro, mas que recebeu bem, entendeu, enfim, vai treinar normalmente, vai seguir os trabalhos, mas que ele ficou bem abatido e bem triste por ter perdido a camisa 10 rubro-negra. Evidentemente, para chegar a esse patamar, não foi só por conta dessa atitude do Gabriel em vestir a camisa do Corinthians. Isso aconteceu também porque o Gabriel já vinha sendo avisado há bastante tempo e ele não respondia positivamente em relação às cobranças que vinham sendo feitas a ele. Ele meio que cagou para o Flamengo. Eu vou fazer isso porque eu sou o Gabriel e eu dei para o Flamengo duas libertadoras, sendo que o limite chegou. Até mesmo aqueles que defendiam o Gabriel já não defendem mais. Essa é pura realidade. Agora sim, falando sobre o Léo Pereira, ele sentiu um problema na coxa e deixou o jogo no último jogo contra o Bolívia. E quem entrou foi o Davi Luiz e ele continua sendo dúvida. Teve essa parada do Campeonato Brasileiro, mas tem Copa do Brasil, jogo contra o Amazonas. E provavelmente o Léo Pereira não deve para esse jogo contra a equipe do Amazonas. Tá bom? Então o Davi Luiz deve ser mantido ou se não, até mesmo o próprio Léo Ortiz pode entrar aí na partida contra a equipe do Amazonas. Partida que também é decisiva porque o Flamengo venceu pelo placar mínimo no Maracanã. A pergunta que eu te faço é a seguinte, torcedor do Flamengo. Te faço essa pergunta. Quem tem que ser o camisa 10 do Flamengo daqui por diante? Para você, para mim, para começar, o camisa 10 tem que ser um cara top, um cara comprometido, um cara habilidoso, um cara que veste a camisa. E vou ser sincero, a galera fala do Arrascaeta. Eu entendo, o Arrascaeta tecnicamente é um jogador incontestável. Apesar que está sendo contestável no decorrer das últimas partidas, porque não vem jogando bem, essa pura realidade. Mas o Arrascaeta tem um históricozinho também meio complicado, principalmente quando ele quer sair de um clube. A saída dele do futebol uruguaio foi conturbada para o Cruzeiro. A saída do Cruzeiro para o Flamengo foi conturbada. Então ele é um jogador que se ele começar a receber muita pressão, ele também vai forçar um pouquinho. Ele tem um quesinho de ingratidão por onde ele passou. Tem um quesinho de ingratidão. Então assim, eu também não confio muito no Arrascaeta não. Eu sei que o Delacruz chegou agora. O Delacruz é um jogador que ainda vai ganhar muitas coisas pelo Flamengo. Mas pelo histórico dele, pela conduta dele dentro de campo e fora de campo, eu acho que ele seria um jogador ideal para segurar essa 10 do Flamengo. Eu acho que ele iria representar muito bem essa 10 do Flamengo. Cobra falta magistralmente. Fez um golaço de falta nas últimas partidas também. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que o Arrascaeta está muito bem com a 14. Inclusive a 14 para ele é a marca dele, da empresa dele. Enfim, eu acho que o Delacruz cairia muito bem com essa camisa 10 do Flamengo. Eu só não sei se os dirigentes do Flamengo, pelo menos com a permanência do Gabriel Barbosa no elenco, vão dar essa 10 aí para alguém. Porque imagina, né? Está no vestiário o Gabriel, o Delacruz. Aí o cara chega e fala assim, aí chega o Tite e fala assim, a 10 agora vai para você, Pedro. Você é o 10, pô. O vestiário fica com um ambiente extremamente pesado. Extremamente pesado. Eu acho que não vai ser decidido por agora quem vai ser o camisa 10. Eu acho. Eu acho que isso vai ser por decorrer da temporada, depois no meio do ano. Eu acho. Mas quem seria o seu camisa 10 ideal? Eu voto no Delacruz. Eu proponho a votação e eu também voto. Eu voto no Delacruz como o novo camisa 10 do Flamengo. Você que está comigo aqui na S1 Live, deixe o seu like e inscreva-se, meus amigos. Rumo aos 100 mil inscritos. Eu quero essa plaquinha. Então deixe o seu like e inscreva-se. Amanhã tem live, 11 horas da manhã estarei presente, juntamente com o professor Marcelo Buarque e também com o professor Marcelo Reis. Então amanhã, programar as 11 horas na S1 Live. Conto com o seu carinho, conto com a sua audiência, tá bom? Deixe seu like e inscreva-se, baixe o aplicativo da S1 Live e faça parte do nosso clube de vantagens. Abraço para você, uma boa noite, bom sábado e saudações. Valeu.